Não vai e vem, não veio cair da tarde, faltou seus passos, como eu refeiço Uma vida sem saída, vida sem vida, não vale o bem Pelos bancos destes parques, ninguém se toca sem perceber E onde o sol se sobe, o horizonte tenta dizer É sempre um novo dia, cada dia, em cada ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar as vozes que se acertem Obrigado por ser feliz Deus pode ser feliz por causa disso Porque quando a gente sabe que há menos anos A gente faz um esforço para melhorar a resposta Deus não é uma obrigação não Deus não é uma obrigação não Uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo de ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar as vozes que se acertem O brilho eterno E dar as mãos de dar de si, além do próprio gesto E descobrir o início do amor, esconde o outro universo Cada rosto é um desejo de ser O que mais se sentir, o maior diferenço Do que a minha mulher de olhar Se os bons combates, eu não vou bater Minha borua não conquistar Se minha caminha é meu ao completar De que vale a minha fé, tanto a tua paz Se percebo aqui que eu não vou Sinceramente eu sou A tua glória e quero conhecer Minha esperança sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é pra mim Sem a volta que eu não vou Sinceramente eu sou A tua glória e quero conhecer E me cura por amor 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 Sua cara não ajuda Pai pode dizer Sua cara não ajuda em nada Seu passado lhe condena Mas hoje eu tenho uma boa notícia pra vida Apesar de tudo Deus ainda não desistiu Você pode falar Você já fala nisso Porque não me conhece É por isso mesmo O que eu mando de você O que eu mando de você Que até o fim do sonho Deixo assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe Na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato bem A beleza é mesmo Tão fugaz É uma ideia que existe Na cabeça E não tem a menor obrisa A obrigação de acontecer Pode até parecer Traqueza Pois que seja Fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sim Eu dizer Se amanhã Não for nada De surda Só me esquecer O que eu ganho O que eu ganho Ninguém Ninguém Precisa Sabe Ok Já conseguiu Descobrir Para quantas pessoas Nessa vida Você já Não for nada Não for nada Para quantas pessoas Não for nada Que é Que é Que é